Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Antes de mais nada, quero te fazer um convite para se inscrever aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Precisamos da sua ajuda. Vamos nos unir, formar uma grande família para levar o bem, para levar a palavra de Deus. Sim, somente com a sua ajuda podemos chegar mais longe e alcançar mais corações. Se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. E neste vídeo, então, nós trazemos a vida deste santo de hoje, deste dia 11 de julho. Lembramos de São Bento. São Bento que nasceu em Núrcia, na Úmbria, por volta do ano 480. E após concluir os seus estudos em Roma, se retirou para o Monte Subíaco e se entregou à oração e à penitência. É o fundador do célebre mosteiro do Monte Cassino. E escreveu ali a sua famosa regra. É considerado o pai do monarquismo no Ocidente. Ele, 200 anos após a sua morte, a regra beneditina havia se espalhado pela Europa inteira, se tornando a forma de vida monástica durante toda a Idade Média. Os monges beneditinos exerceram um papel importantíssimo na evangelização e nos evangelizadores da Europa medieval. Orar e trabalhar, contemplar e agir, é a síntese da regra beneditina. A vida religiosa não é mais privilégio de seres excepcionais e bem dotados espiritualmente. É possível a todos, a todos os que queiram buscar a Deus. Moderação é a tônica geral. Nela não mais se fala de mortificação e de penitências. Um bom monge era aquele que não era soberbo nem violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não murmurador. Não é de estranhar que o emblema monástico passou a ser a cruz e o arado. Vamos então rezar pedindo a intercessão de São Bento, legislador, doutor, prudente e venerável, que sobre o mundo em altos méritos brilhais, vinde de novo, ó São Bento, completá-lo com a fulgente luz de Cristo, o clareiai. Por vós floriu algo de novo, admirável, unindo os povos em real fraternidade, artista e mestre em decifrar as leis sagradas, fazei cumpri-las com igual suavidade. Livres e escravos, através da nova regra, fazeis discípulos de Jesus pela oração, e o trabalho sustentado pela prece uniu a todos em um mesmo coração. Guia fraterno, auxiliai todos os povos a trabalharem, se ajudando mutuamente na construção da paz feliz e dos seus frutos, usufruindo dos seus dons eternamente. Glória a Deus Pai e a seu Filho unigênito, e honra a chama do divino resplendor, e cuja graça e glória eterna a vós fizestes, razão primeira e objeto de louvor. Amém. São Bento, rogai por nós. Amém. Amém. Amém.